O meu olhar Vem procurar Pessoas que Levem a verdade Que leve o reino Que leve a cura Ao mundo que Precisa de milagres E salvação A quem enviarei O meu olhar Vem procurar Pessoas que Levem a verdade Que leve o reino Que leve a cura Ao mundo que Precisa de milagres E salvação A quem enviarei A quem enviarei Para pregar O evangelho A os cativos E os ofrimidos Liberte-lhes da prisão A quem enviarei Para levar O evangelho As nações O mundo clama Pela luz da escuridão A quem enviarei A quem enviarei A quem enviarei Para pregar O evangelho A os cativos E os ofrimidos Liberte-lhes da prisão A quem enviarei Para levar Para levar O evangelho As nações O mundo clama Pela luz Da escuridão O Senhor Jesus Ele Chama homens e mulheres Para fazer A sua vontade E se você aí Que está me ouvindo Deseja cumprir O índice do Senhor Levar as nações A salvação A cura Cante comigo Leva-me Usa-me Eis-me aqui Eu quero ser profeta Leva-me Usa-me Eis-me aqui Quero ser profeta Leva-me Usa-me Eis-me aqui Eis-me aqui Eu quero ser profeta Nessa geração Usa-me Eu vou a me A que enviar Eu mandarei Isso é profeta Eu quero ser profeta Legenda Adriana Zanotto